Fala galerinha do meu canal, gente, um abração para todos, obrigadão aí pelas visitas. Gente, para quem está estudando o início ali, a introdução de cálculo 1, como eu sou estudar funções, a introdução de função, a lei de formação de função, o gráfico de função, aí vocês começaram a entrar naquela parte de domingo da função, tem umas funções que não tem restrição nenhuma, domínio é real, para qualquer valor de x não atrapalhe nada, não vai ter furo no gráfico, a função não é descontínua em qualquer intervalo, agora, quando acontece esse tipo de funções onde tem raiz e ainda tem uma fração com expressão no denominador, aí tem que ter um certo cuidado, aí a gente precisa fazer um estudo dos sinais, né, para ver os possíveis valores do domínio, né, os possíveis valores para x. Então, deixa eu pegar aqui uma canetinha. Então, gente, o que acontece aqui no numerador? No numerador, nós temos uma raiz quadrada de uma expressão, né, de um trinônimo, né. Gente, para existir raiz quadrada, ela tem que sempre ser maior ou igual a zero, tá? Então, se você tem raiz quadrada de zero, é igual a zero. Aí em diante, raiz quadrada de um é igual a um. Aí de dois ela não é exata, é um número, né, é um número irracional. E assim por diante, mas existe raiz, tá? Então, tem que ser maior ou igual a zero, tá bom? Um numerador. Agora, o denominador, gente, quando é fração e tiver uma expressão, jamais o valor que eu colocar no lugar de x pode zerar isso aqui, tá? Então, para esse denominador aqui já fica fácil a gente resolver, ó. Esse x aqui, ó, para o denominador, o x menos 6 tem que ser diferente de zero, tá? Então, o x tem que ser diferente de 6, tá? Então, eu posso aqui embaixo, a princípio, eu posso, se não tivesse aquela expressão lá em cima, dentro do radical, se só tivesse qualquer número, sei lá, um número inteiro qualquer, e se tivesse somente esse número embaixo, eu diria simples, seria, a minha solução seria todo o conjunto dos números reais menos o 6, sim? Mas não, gente, mas nós temos uma raiz lá em cima, e a gente precisa primeiro achar as raízes dela para a gente começar a fazer o estudo dos sinais. Para achar as raízes, eu vou usar a básica, tá? Então, x ao quadrado menos 3x menos 10 é igual a zero. Vamos achar quem é A. O A é o que está na frente do x ao quadrado, não tem ninguém ali, né? Então, a gente coloca 1, o B aí na direita, seguindo da direita, da esquerda para a direita, o B é o número que está na frente do x, que não tem 2 em cima, é o menos 3, e o C é aquele númerozinho que fica sozinho, né? É o menos 10. Pronto, lembrando que é uma equação do segundo grau completo, então a gente vai usar a básica. Primeiro, a gente vai usar a delta, né? A delta tem uma fórmula para ela, que é o discriminante da equação, né? Que a gente vai saber se existem duas raízes, se existe apenas uma raiz iguais, ou se não existe raiz, tá? Vamos lá, delta, vou botar aqui a formulazinha, que é B ao quadrado, menos 4, vezes o valor de A, vezes o valor de C. Beleza. Agora, vamos substituir o que a gente tem do lado direito ali, o A, e o B, e o C. O B é menos 3, lembrando que quando for negativo tem que chamar parênteses, tá? Menos 4, vezes o valor de A, que é igual a 1, vezes o valor de C, que é menos 10, chamar parênteses quando for negativo. Beleza. Gente, 3 com o expoente 2, sem ser negativo, é igual a 3 vezes 3, 9. Agora, menos 3 com o expoente 2, dentro do parênteses, vai ficar menos 3, vezes menos 3, vai ficar mais 9. Então, não importa. Quando está dentro do parênteses, aqui sendo negativo ou positivo, o expoente par sempre vai ser positivo. Então, aqui vai ficar 9 positivo. Aqui, uma tacada só, menos com menos vai dar mais. 4 vezes 1, 4, vezes 10, 40. Então, o meu delta aqui, tranquilo, deu 49, maior que zero. Ou seja, duas raízes reais e distintas, ou seja, diferentes. Vamos subir aqui, depois a gente volta lá em cima. Vamos jogar a fórmula de básica completa agora. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que a gente acabou de achar, dividido por duas vezes o valor do meu A. Tudo a gente tem agora já, né? A gente tem o B, tem o delta, tem o A. Então, vamos substituir. O B é menos 3, aqui já tem menos da fórmula, aqui vai ficar mais 3. Mais ou menos da fórmula. Raiz quadrada de delta vai ser a raiz quadrada de 49, que é 7, né, gente? 7 vezes 7, 49. Dividido por duas vezes o valor de A, duas vezes 1, 2. Então, a gente, como tem mais ou menos aqui, a gente tem que achar, fazer uma pontinha para mais, que a gente chama ele de X uma linha, e vamos fazer uma pontinha para menos, né? Que é o que a gente chama de X duas linhas. Então, eu só posso inverter a ordem, botar menos, mais, não importa, gente. O importante aqui é achar as raízes. Vou fazer mais 3, mais 7, dividido por 2. Mais 3, mais 7, mais 10, dividido por 2, aqui é igual a 5. Uma raiz é igual a 5. Agora vai ser mais 3, menos 7 agora, tá? Dividido por 2. Bem, isso aqui vai me levar a menos 4, né? Eu tenho 3, devo 7, não pago minha dívida, ainda fiquei devendo 4. Dividido por 2 vai ficar menos 2. Tudo bem? Então, gente, aqui esses dois valores é o que deixa aquela expressão aqui dentro do radical, zero. Então, elas podem entrar aqui. O menos 2 e o 5, são possíveis valores para o meu domínio, tá? Para o meu domínio aqui, no caso do numerador. É, do numerador também pode, tá? Mas a gente vai fazer o estudo dos sinais agora. Gente, para fazer o estudo dos sinais, eu sempre pego as retinhas, tá? As retinhas numéricas e coloco os valores, né? Fazendo os intervalos aqui. Fazer aqui uma retinha para a primeira equação, uma retinha para a segunda equação, que é a equaçãozinha de baixo, essa é a expressão, e uma retinha para a gente determinar as interseções, o que a gente quer, tá? Então, vamos lá. Bem, na primeira expressão, que estava dentro do radical, a gente já fez básica e achou as raízes que podem ser possíveis valores. Se elas podem entrar ali, que na verdade seria x ao quadrado menos 3x, maior ou igual a zero, tá? A gente poderia fazer, mas eu fiz igual a zero, problema nenhum. Então, a gente vai por a linha fechada aqui, ó. Vou fazer mais para cá. Bolinha fechada no menos 2, porque o menos 2 entra, tá, gente? E aqui, bolinha fechada no 5, porque o 5 entra, gente. Essa é para a primeira de cima. Para a segunda, vai ser bolinha aberta no 6, ó. 6 positivo. Então, ele fica para cá, ó. Então, quando a bolinha é aberta, o número não entra, gente. Ele não pode colocar ele. Agora, Deumir, como que você vai fazer o estudo dos sinais? Lá em cima, né? O estudo dos sinais não. Definir onde é mais, onde é menos. Lembrando que aqui, ó. Quando o A aqui é positivo, a minha carinha do gráfico fica assim. Deixa eu aumentar aquilo ali. Deixa eu aumentar isso aqui. Deixa eu apagar. A gente tem que ser tudo por calma, por visitante, entender o que a gente está fazendo, né? A gente não está numa questão de concurso. A gente está aqui num exercício, que tem que ser passo a passo, para o aluno entender, tá? Se tivesse um concurso, a gente já... Então, quando aqui, esse A aqui é maior que zero, né? Ele é 1. O meu gráfico corta... Vou botar aqui direitinho. Corta o meu eixo X. Como aqui é X ao quadrado, né? Uma parábola, tá? Então, corta em dois pontos. Assim mesmo. A carinha do meu gráfico é assim mesmo. Aqui, bolinha fechada, tá? No menos dois. E bolinha fechada no cinco. Gente, o estudo dos sinais de uma parábola voltada para cima, todo esse intervalo no meio entre as raízes, é menor, é menos. E para cá é mais, é maior, tá? Mais, mais... Mais maior. Mais, maior, tá? Então, aqui no caso, como eu quero maior, né? Que tem que ser maior ou igual a zero, é esse intervalo aqui, gente, ó. A gente vai usar para a esquerda do 2 e para a direita do 5. Não vamos pegar no meio dos dois. Então, eu só vou pegar, só que me satisfaz, são valores para a esquerda do 2 e valores para o 6. Valores menores que 2 e valores maiores que 5, tá bom? Então, aqui, ó, a gente... Aqui, já nessa aqui de baixo, tanto a gente pode pegar valores para lá, para a direita do 6, ou para a esquerda do 6. A gente não pode pegar quem? O número 6. Porque esse aqui já é o caso do de baixo aqui, tá? O 6 não pode. Então, agora a gente vai fazer a interseção para a gente descobrir o nosso... Vou pegar outra cor aqui. Para a gente descobrir o nosso domínio, tá? Então, aqui, ó. Aqui. Aqui, tá? Então, aqui, gente, ó, eu posso dizer, tá? Vou botar a bolinha fechada aqui no menos 2. Então, daqui, gente, eu só posso pegar valores daqui para cá, ó. Tá? E eu posso pegar... Aqui é o 5. E eu posso pegar valores para cá, mas eu não posso pegar o 6, tá? Então, na hora que a gente for fazer a união desses intervalos no conjunto solução, a gente não pode colocar o 6. Então, vai ficar assim, ó. Domínio dessa função é igual a... x pertence ao conjunto dos reais, tal que o x tem que ser menor ou igual, tá? Menor ou igual a menos 2. Ou x x tem que ser maior ou igual a 5. e diferente de 6. Pronto, gente. Então, aqui está o meu domínio, tá bom? E o meu... Como que a gente representa isso na forma de intervalo? Você pode colocar o domínio, tá? É igual... fechado fechado no 2, né? Assim, fechado no 2. Fechado no 2. E... fechado no 2. Menos, enfim... Não. Começa, é aberto. É aberto. No menos infinito. E fechado no menos 2. União com... Fechado fechado no 5. E mais infinito. E diferente... Aqui você tem que colocar o diferente de 6, tá? Então, ficaria assim, tá bom? Na representação de intervalo, mas a gente não pode esquecer que esse mais infinito aqui, ó, ele pode ser todos os valores maiores ou igual a 5. Mas o 6 não pode entrar. Tá bom? Fica assim. Ou... Assim também, né? Às vezes você pode representar numa forma de intervalos ou nessa anotação aqui. Então, essa é a minha solução aí. Tá bom? Então, é isso, gente. Um abração. Espero que vocês tenham gostado. Porque... Tem... Tem funções, gente. Função com expressão, com frações, com raízes, logaritma, exponencial, tudo tem suas restrições. Tem que ter um certo cuidado. Tá bom? Então, é isso.